Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Vamos conversar agora sobre uma construção com o futuro do subjuntivo, mas o futuro próximo. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. E essa construção, futuro do subjuntivo, mas futuro próximo, é muito comum na língua em uso. Vamos ver aqui algumas frases, né? Por exemplo, em frases condicionais. Se ela vier, vai participar da reunião. Então, eu tenho aqui o futuro do subjuntivo sendo aplicado uma frase condicional, por causa da minha conjunção condicional aqui, o se. Então, se ela vier, vai participar da reunião. Lembrando que o futuro próximo é o verbo formado pelo verbo ir, conjugado no presente do indicativo, mais o infinitivo do verbo principal, ok? Então, vejamos outros exemplos. Se eu te ligar mais tarde, vai ser para contar sobre a promoção. Vai ser para contar sobre a promoção. Se você chegar antes de mim, vai precisar pedir ajuda do porteiro. Se você chegar antes de mim, vai precisar pedir ajuda do porteiro. Então, aqui, desse lado, nessas orações, nós temos o futuro do subjuntivo. E desse outro lado, nós temos o futuro próximo sendo aplicados aí junto. Lembrando que é um período composto aqui, né? Por duas orações. Bom, vejamos agora em frases temporais. Perceba que vai trocar a minha conjunção. Eu vou ter agora a conjunção quando, que é uma conjunção temporal. Temporal. Quando eu chegar do trabalho, vou preparar o jantar. Quando eu chegar do trabalho, vou preparar o jantar. Poderia trocar também por, assim que eu chegar do trabalho, vou preparar o jantar, ok? Quando você ligar para minha mãe, vai saber de todas as novidades. Quando você ligar para minha mãe, vai saber de todas as novidades. Quando ela te falar desse assunto, você vai precisar fingir surpresa. Você vai precisar fingir surpresa. Então, mais uma vez, nós temos desse lado aqui o subjuntivo, né? O futuro do subjuntivo. E desse lado, nós temos o futuro próximo. Que essas estruturas fiquem bem claras, porque são muito comuns, muito usuais, tá? Também posso usar o futuro do subjuntivo para falar de sentenças, para ser usado em sentenças imperativas, tá? Se eu chegar atrasado, adiante a reunião. Então, aqui, olha, se eu chegar atrasado, então o futuro do subjuntivo é uma oração condicional, tá? Então, na outra oração, eu faço uma solicitação, adiante a reunião. Quando eu te ligar, atenda ao telefone imediatamente. Então, eu tenho aqui uma oração temporal, tá? Um futuro subjuntivo, do futuro do subjuntivo, mas numa oração temporal, por causa da minha conjunção temporal aqui, tá? Então, atenda o telefone imediatamente. Aqui eu faço a minha solicitação, minha ordem, né? Se você for lá em casa hoje, leve um vinho, por favor. Se você for lá em casa hoje, leve um vinho, por favor. Então, aqui, uma outra oração condicional, aplicada no futuro, do subjuntivo. E na segunda oração aqui, nós temos uma solicitação. Então, nós temos esses usos, nesses três tipos de sentenças. Em sentenças condicionais, temporais e também em sentenças imperativas. Sendo utilizado aqui o futuro do subjuntivo, tá? Na sentença condicional e temporal. E também posso utilizar o futuro do subjuntivo em orações imperativas, tá? Junto com orações imperativas. Eu espero que tenha ficado claro. É bem simples mesmo o uso. E observem ao ouvir podcasts, ao ouvir vídeos, a assistir vídeos, a assistir as videoaulas, a ouvir músicas, que essa estrutura está sempre presente, ok? Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau! Tchau!